Amanhã, 29 de setembro, será comemorado o Dia Mundial do Coração. E durante todo o programa, nós vamos apresentar dicas simples, mas que vão fazer toda a diferença para te ajudar a cuidar melhor deste órgão tão importante. Uma alimentação equilibrada é o primeiro passo para a prevenção de várias doenças, inclusive as do coração. E por isso, é preciso ter atenção. Dietas malucas? Nem pensar. O melhor mesmo é adotar uma reeducação alimentar, que vai fazer de você uma pessoa mais saudável de verdade. E aí vão três dicas. Ao preparar a sua refeição, escolha alimentos variados e coloridos. Você não precisa ser radical e deixar de comer tudo o que gosta. A questão é tomar cuidado com a quantidade e evitar os exageros. Mantenha os horários regulares das refeições e não abra mão de nenhuma delas, inclusive dos lanchinhos. Aproveite as suas frutas preferidas.